Fala galera, tudo chique no Ritmo? Até no finalzinho? Eu sou Gisele Favaro e hoje eu vou mostrar pra vocês o que levar numa viagem de moto por mais ou menos 5 dias. Bora ver? Fala galera Primeiramente eu vou mostrar pra vocês os equipamentos de pilotagem que geralmente eu uso numa viagem como essa, tá? Então a primeira coisa, jaqueta. Do material existente, independente de marca, gente. É uma jaqueta boa com proteções nos ombros, nos cotovelos, nas costas também é interessante, tá? Eu vou fazer um review depois dessa jaqueta da X11, da Summer Pro, então fica ligado. Mas você pode ir com a sua jaqueta normalmente, tá bom? Então de preferência uma jaqueta com proteções de um material resistente, ok? Protetor de coluna. Protetor de coluna. Eu sempre uso, é muito bom pra minha coluna, então tipo, eu consigo me manter mais ereta, uma posição mais correta na moto, então eu prefiro pilotar com o protetor de coluna. Mas eu já falei sobre esse equipamento aqui em outro vídeo, que tá aí nos meus vídeos do Sanguimimi, Então fica ligadinho pra que serve ele, tá bom? Mas é também protetor de coluna. Calça jeans! Olha, essa calça jeans aqui, ela tem proteções no joelho e atrás também. Material um pouquinho mais resistente, tá bom? Já fiz review dela, já falei dela em dois vídeos, já fiz um review especialmente dela. Já falei da calça também no vídeo dos equipamentos, então também você dá uma olhada aí que é legal. Mas calça, né, não vai sair de bermuda. Enfim. Segunda pele! Olha que legal! Segunda pele. Eu vou fazer um review especialmente sobre segunda pele. Tanto de calça, segunda pele, quanto de camisa, blusa, segunda pele, tá bom? Então eu vou fazer um review dos dois. Ih, tem muito review pra fazer. Pela madrugada. Cartucheira. No caso, uma perneira, né, coloca aqui do ladinho e tudo mais. Eu acho legal pra colocar algumas coisinhas aqui que você pode precisar no meio da viagem, num pedágio, num bolso de gasolina e tudo mais, ao invés de você ficar socando nos bolsos da jaqueta e tudo. Eu gosto de carregar minhas coisas aqui, fora que fica churroso também, tá? Luas! Luvas fora pela página, hein? Não é aquela luva que você compra pra frio. Aquela lá não tem tato. Então, de preferência, uma luva pra pilotagem, tá bom? E a bota. A minha bota tá no conserto. Soltou a sola. Então, infelizmente, eu não vou poder mostrar elas. Mas uma bota também fechada, de preferência de couro, enfim. Mas uma bota, um casal fechado, de preferência, tá bom? Agora vamos pra montagem da mala, das roupas, digamos assim, né? Eu já fiz um vídeo mostrando a minha bagagem pra um evento que eu fui. Cara, eu levei tanta coisa, mas tanta coisa. Que, pelo amor de Deus, não sei pra que eu levei tanta coisa. Até na minha viagem mesmo pro Chuí, que eu fiz recentemente, eu levei muita coisa que eu acabei não usando. Então, assim, eu nem falei sobre a bagagem, porque, véi, ia ficar muito extensa. Era muito Paranauê, eu pensei, falei assim, ah, isso aqui eu não usei, isso aqui eu usei. Mas não ia ficar legal, então eu resolvi não fazer vídeo nenhum da bagagem sobre a viagem. Porque foi um fiasco a minha bagagem da viagem. Mas, enfim. Agora eu tô um pouquinho mais experiente com bagagens, então eu acho que agora eu posso falar sobre o que levar realmente numa viagem. Seja de 4, 5 dias ou até uma semana. Eu acho que tudo que eu tô levando aqui dá pra ficar até uns, sei lá, uns 10 dias, tranquilamente, se você tiver lugar pra lavar algumas coisinhas que a gente vai levar. Beleza? Mas, então, vamos às roupas. Vamos lá. Segunda pele. É, mais segunda pele. Fora que eu vou pilotando, eu vou levar mais duas, até mesmo por conta dos estilos que são diferentes. Eu vou mostrar, vou fazer um review completo sobre a segunda pele, vai ser muito legal. E é independente de marca, tá, gente? Vou falar de segunda pele. O produto segunda pele, enfim. Eu tô indo com uma e vou levar mais duas, que é muito fácil de lavar e tudo mais, então é legal a gente levar, beleza? Pijaminha. Na verdade, isso aqui é um baby doll, sei lá. Enfim, isso aqui eu comprei numa viagem que eu fui, esqueci, acabei comprando esse pra não ficar sem. Se você quiser dormir com sua roupa normal, não tem problema, tá? Tudo ok, mas eu prefiro dormir confortável, tá bom? Ah, eu levo uma calça, que essa aqui é uma calça de montaria, tá? Pode ser uma segunda pele também, dependendo do seu gosto, mas eu levo numa desmontaria, porque pra onde eu vou, neste momento deve estar frio, vai estar frio na semana que vem, então eu vou levar a de montaria, que é quentinha. Se eu quiser sair pra fazer algum rolê, alguma coisa assim, sem ser com a roupa de pilotagem, eu tenho essa calça. Umas brusinhas, olha as brusinhas, gente, brusinhas tudo de bom, né? Bruzinha, vamos pegar a brusinha, brusinha, vou levar... Nossa, tá tudo caindo aqui. Brusinha, essa aqui é da Quechua, é uma brusinha muito boa, ela fica, olha aqui, tamanho da brusinha, desse tamanho. Ê, mas o que é bom de maracona, rapaz? Bão, mas bão, bão mesmo. E assim, lavou, duas horinhas depois, tá seco esse negócio, é muito bom. É um clápede de moletom, eu vou levar porque, né, um estilinho de vez em quando faz parte, vocês podem levar também, tá, meninos? Outra brusinha, eu vou levar uma dessas simplesona mesmo, rock and roll e tudo mais, também vou levar, acho muito importante. Então, meninas, meninos, levemos brusinha. Eu tô levando três, não, não, eu sei que eu não vou usar, mas eu tô levando. Isso aqui me salvou na viagem, isso aqui me salvou. Eu não levei, tipo, muita blusa de frio. E quando a gente chegou em Canela, tava muito frio uma hora lá, e eu não tinha roupa estilinho, né, assim, né, chique pra sair, né, o tempo inteiro pilotando, então, né, não levei. Mas eu levei isso aqui, isso aqui é tipo um cachecol, ele é grandão, ele é praticamente o dobro de mim, se você for ver, ó, ele é muito grande. E é muito quente, então, tipo, eu colocava ele igual uma blusa de frio, sabe, enrolava aqui assim, ó, ó, pó vim frio que eu não tô ligando. Então eu colocava a segunda pele, esse negocinho aqui pra sair à noite, estava lindo, maravilhoso. Lingerie, top, essas coisas assim, né, pra mulher, lingerie, um top, um sutiã, vamos dizer assim. Eu prefiro o top, porque se você lavar, ele seca rápido, e fora que é mais confortável, porque os sutiãs, enfim, os sutiãs aí que dão um joelho. Pros meninos, cuequinha, né, então, assim, eu tô indo pra uma viagem de 4, 5 dias, eu tô levando 3, e onde eu vou ficar? Eu vou lavar. Então, pros meninos, mesma coisa, bota lá, vai lá, que você vai tomar a mãe, lava lá, bonitinho, e pronto. Ha! Ai, Gi aqui falando que tem que usar 3 cuecas, lavar, não sei o que, ela não sabe a tática da sunga, velho. É só virar do avesso, depois virar pro outro lado, dá pra usar 4 vezes. Se você não tiver lugar pra ficar, pra lavar, leva um pouquinho a mais, ou você pode comprar super baratinho, às vezes 5 reais em algum lugar aí, você consegue achar, beleza? Toalha de banho. Toalhinha de rosto. Essa aqui eu gosto, da GS22, meus amigos que me deram, porque não é de escovar um denso, um negócio assim, de arroz, alguma coisa, enfim, serve muito. Adoro essa toalhinha, muito boa. E essa aqui é toalha de banho. Comprei também esses artigos esportivos, cara, o pessoal fala, ah, não seca, não seca, seca. Seca, sim, senhor. Seca o corpo, seca ela também. E olha aqui o tamanho que ela fica. Fica super pequenininho. Aí você pode colocar aqui, assim, ó, pra embalada, que você levar pra onde você quiser. Isso aqui é ótimo. E baratinho, viu? Chinelinho, esse chinelinho me acompanha já faz um tempo. Muito bom. Olha, eu quero que caia no negócio aqui, não é tudo certo. Um par de tênis, se eu precisar, eu levo esse aqui pra tudo quanto é lugar, esse tênis vai ter mais uns 6 anos, e eu carrego ele pra tudo quanto é lugar. Ele é ótimo. Né? Eu sempre carrego um tênizinho, porque vai, que, né? Preciso dar uma caminhadinha, fazer alguma coisa, então eu carrego. E provavelmente no evento, eu vou precisar, porque a gente vai andar muito lá. E a bota que eu vou, também serve tudo mais, né? Mas eu prefiro levar um tênis, que vai que molha, não sei. Vamos saber, vai saber, vai saber. Um outro quesito muito importante aqui, ó. Ó, que beleza. Meu colete. Como que eu vou sair sem meu colete? Não tem como sair sem meu colete, gente. Eu não faço parte de motoclube nem nada, mas eu acho legal o colete, eu acho que fica bacana. E a galera sempre dá bottoms pra gente, então eu tenho um coletinho pra colocar bottoms. De que tá meu nomezinho? meu tipo sanguíneo. E aqui atrás, eu coloquei a logo do meu quadro e a logo do canal 4 Canex. Eu achei que ficou legal, as coletes eu já tinha faz uns 200 anos. Comprei num brechó por 20 reais, olha só. Ainda dentro da mala, dos alforjes, que seja, não sei como que vai ser a disposição dessas coisas, como que eu vou levar, eu levo meus equipamentos de gravação dentro de uma bolsinha, dessas que você ganha de algumas empresas e tudo mais. Então eu levo todos os carregadores, tudo que for eletrônico, eu carrego dentro dessa bolsinha aqui, que é mais fácil de achar, de organizar e tudo mais. Tem uma outra bolsinha também que eu tenho, essas bolsinhas são ótimas. Carrega um negocinho de unha, que eu ganhei da empresa que eu trabalho, que é ótimo. Isso aqui serviu pra consertar capacete. Capacete. Coisas de unha. Consertei capacete com isso na viagem. Então não é frescura nem homem levar também não, tá? Então, homem, mulher, leva. Kitzinha de remédios, algumas ataduras, remédio pra dor, remédio anti-ácido, algumas coisas assim. Esparadrapo, que sempre machuca o pé, algumas coisas. Desodorante, protetor solar, shampoo, nesses potinhos. Sabonete líquido. Prefiro o líquido, cara, porque na boa, aqui é sabonete melana, viaja. Pelo amor de Deus, não dá. Então dê preferência para os líquidos. Olha que coisa boa. Condicionador. E aí, assim, pros homens é legal, porque tem aqueles condicionadores, aqueles shampoos dois em um. Então às vezes você leva um potinho só, não precisa nem levar dois, leva um potinho. Eu como eu tenho um cabelo assim, né, pequeno, e eu passo os condicionadores só nas pontas, então não tem como eu levar um potinho só, tem que levar dois, né. Um cremezinho, né, porque sempre ajuda, tanto homem quanto mulher. Isso aqui é o kit básico, digamos assim. Maquiagem. Olha a minha bolsinha de maquiagem, gente. Olha isso aqui. É muito pequeno. Cara, eu levo realmente só o básico. Básico, básico, básico. Mesmo. Uma bolsinha de coisinhas de higiene bucal, né, eu até vou trocar esse aqui, porque tá meio creche. Boné. Aqui tem três bonés. Tem o da Honda, tem o do canal, opa, e tem um da... Ai, bons ventos. Olha que beleza. Eu não sei o que eu vou levar, mas provavelmente eu vou levar dois bonés, porque eu gosto muito de boné. Então eu devo levar dois bonés. É bom pra quando você sai da moda e tudo, você colocar um bonézinho, porque o cabelo deve estar aquela coisa muito linda, então você leva um boné pra te ajudar. Óculos de sol. Eu levo um só, não precisa levar mais que isso. E sabão de coco, pra lavar as suas roupas. Você pode comprar no lugar. Eu já carrego de casa mesmo, porque eu venho na minha cesta básica mesmo, então eu já pego daqui, já levo. E às vezes você tá na correria, não dá tempo de você comprar, então eu já levo. Pra lavar as suas peças íntimas, a segunda pele, então ajuda bastante, tá? Seu bonitinho de coco. Fora que fica cheiozinho também, né? Algumas coisas agora da moto. Olha que coisa legal. Nem tanto da moto, porque eu tinha esquecido, ó, da capa de chuva. Minha capa de chuva da Jive, maravilhosa. Olha que gracinha ela, gente. Ela é super compacta. Ela é muito boa. Então, ó, que linda, maravilhosa. Eu vou levar a capinha da chuva da Jive, e não tem previsão de chuva, mas, sabe, se lá, o que acontece. Então, eu sempre carrego. E a minha bota não é impermeável, mas eu levo... Pera aí. Isso. Galocha. Olha que beleza, gente. Os meninos ficam me zoando, falando que isso aqui é bota de matar porco. Gente, sou vegetariana, entendeu? Então não dá nem pra cogitar uma situação dessa, né? Mas, às vezes, tá lindo, maravilhosa, mas eu estava com a minha botinha de galoche 20 reais. Super barato, né? Então, vai aqui. Eu levo trancas. Duas, geralmente. Essa aqui é um pouco menor, mas mais resistente. Essa é um pouquinho maior, mais espininha. Ah, prender capacete, prender jaqueta, prender uma moto na outra, sabe? Sei lá, onde você vai parar, né? Não sei. Cordinhas eu levo. Essas de arainha. Levo cordinhas normais mesmo. Essas que tem as presilhinhas aqui também. Então eu levo. E eu levo mais uma outra corda grande, porque eu precisar arrastar algum. E eu sou a menina dos nós, né? Então, qualquer dia eu faço um vídeo aqui mostrando um nó pra vocês. Aí vai ser legal. Isso, assim. Graxa, líquida e desengripante. Eu levo os pequenininhos, porque pode ser que em algum lugar eu precise usar, né? Às vezes não tem uma concessionária, um mecânico e tudo, então eu mesmo dou uma lubrificadinha ali na corrente, né? Ou alguma coisa que tá... Ou até pode ajudar alguma outra pessoa mesmo, né? Eu levo sempre também um cadeado. Já precisei usar pra trancar algumas coisinhas básicas. E um abridor de... Já rápido. Se for pilotar, não beba. Se for beber, não pilote. Pade Uber. Campanha do canal 4 Caneques. Tem aqueles canivetes, né? Que é cheio de estar na Uê, que é estranho. Ah, não gosto não, porque a maioria daquelas coisas que tá lá, nenhuma preta, né? Então, tipo assim, eu já levo o específico pra que eu preciso. Levo um canivete também. Cara, o canivete que eu levo, ele fica... Duas horas depois... O canivete que eu levo, ele já fica dentro da minha carticheira, da minha perneira. Só caso eu vou precisar de alguma coisa, tá fácil de tirar, de mexer. Então, rock and roll. A Dona Giza, cara! A Dona Giza também vai. Ah, e aquela bandeira ali também, ó. Aquela bandeira ali também vai, sempre vai. Então, a Dona Giza, a bandeira, e aquelas coisas ali atrás, ups, aqui, aqui atrás, essas coisas aqui atrás. O que será que é? O que será que é? Aquilo ali é fantasia do BMS da Corrida de Flat Track. Olha que coisa legal! Olha que coisa bacana! Não vou mostrar. Não vou, porque ali é um capacete todo desivado que eu mandei fazer. Ainda faltam alguns detalhes ainda pra arrumar, mas tá ficando sensacional. Então, se você for no BMS, procura a gente lá pra você ver a minha fantasia, a fantasia do Rafa, a Dona Giza e a Dona Chitara, que é a minha moto. Se você não conhece a minha moto, dá uma escrafechada aí, que você vai ver na abertura. Quer dizer, na abertura já tem, né, gente? Nossa, que louca essa pessoa. Vai ser bem. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você não é inscrito, já se inscreve aí. Ativa o sininho pra você receber notificações dos próximos vídeos, ok? E se você tem algum comentário, alguma observação fazer dessa tralhada toda que eu tô levando, cara, na boa, eu reduzi bastante. Ah, ainda tem um kitzinho de ferramentas básicas que eu levo complementares ao kit que já vem na moto, tá? Então, não é muita coisa não, é pouquinha coisa, é bem pequenininha assim. Bom, mas isso aí é pra uma viagem de cinco dias mínimo, que dá pra chegar aí até uns dez dias, quinze dias, dependendo de onde você ficar, se você for lavar roupa e tudo mais. Então, eu acho que dá pra aguentar uns quinze dias até. Vou tentar fazer uma viagem com só isso, de quinze dias. Quem sabe, né, um desafio que vem por aí. Mas, enfim, é isso. Nos vemos no próximo vídeo, beleza? Beijo! Música 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 Música